tá a segunda o outro está chorando por causa da aula não estaria chorando por causa da aula ai meu filho o holanda vai perder vai perder quem foi que fez o gol contra o Brasil foi contra o Felipe Melo foi um próprio ele viado O menino, pode chegar lá? Pode! Pode, pode! Claro que não pode! É só um jogo, Salomão! É frio! É só um jogo! É frio! Sobe daqui, né? Segundo, mas o juiz era coreano! Mas o que é que tem um juiz coreano? Ele roubou pra onda ganhar! Por causa que o Brasil eliminou a Coreia! Ah, não, não! 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 Não, meu Deus! Meu filho, é um jogo! Daqui a quatro anos o Brasil ganha! Não é um jogo, não! Ué, meu filho! Na Copa de 2006 também falaram isso! Tá, mas daqui, qual? 2006, pois é! Aí em 2014 a Copa... Você vai ter 18 anos, você vai poder até lá! Não, eu vou ter 16, mãe! Que droga! Eu não sei a minha idade, não! Eu errei ação! Eu errei, meu filho! Não, não, não! Meu filho! É só um jogo! Não, não! É só um jogo! Rapaz, é só um jogo, rapaz! É, eles estão morrendo daqui a quatro anos! E se o Brasil ganhar? Você não vai ganhar! Ah, eu não vou saber! Eu vou estar morto! Ah! Meu Deus do céu! Eu vou estar morto mesmo! Mas você não vai morrer daqui a quatro anos! Vai virar por Deus, eu não vou correr! É! Vai, Bruna! Com certeza, tia! Isso se chama futebol!